Fala galera da 4Trip, aqui é o Lua Gama e estamos aqui para mais uma aventura nas alturas. Quer dizer, mais ou menos. Já saltamos de paraquedas e hoje iremos experimentar uma sensação irada que é o paraquedismindor. O paraquedismindor é a sensação de queda livre num túnel de venda irado. E hoje quem vai realizar esse sonho pra gente é a iFly. A iFly tem unidades espalhadas pelo mundo todo. E estamos hoje na unidade de São Paulo, na Marginal Pinheiros. Vem curtir essa trip com a gente. Vem curtir essa trip com a gente. Curitiu a ideia? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Valeu! Insano galera! Esse foi mais um Fort Trip Radical. Valeu! Para mais informações sobre pacotas e promoções, acesse o site da iFly. Muito obrigado! Descobrir, se aventurar, viver, se libertar. Isso é Fort Trip. Muito obrigado iFly! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Música